Filho, paixão, resuperação Eu contei a minha história pra vocês O cair é do homem, o levantar é de Deus Gaio, DJ Calma, sou visual Depois de muito tempo que eu tive a chorar Problemas dessa vida estavam me acompanhar Quando a chuva cai meu corpo toda molhar Não tinha cobertor pra eu se forrar Mas hoje eu vi aqui pra vos contar também que já sofri Que já, que já sofri Tô aqui, falavam que eu não ia conseguir Falavam que eu não ia estar aqui Falavam que eu sempre estaria ali Falavam que eu não ia superar Falavam que eu não ia estar aqui Falavam que eu sempre estaria ali Falavam que sucesso é pra mim Se hoje estou aqui é por com Deus, acreditei Doi não, eu nem teu, mas é próximo de vós Desse move seu, mas com ele vamos longe Perdi a manobina, Deus me deu a guilherpina Dijão me abandonou, papá, Zé Calvo me ajudou Oh, 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 oh Papá, mamãe Nessa vida sempre temos que saber andar Vai roubar barreira temos que saber enfrentar Meu irmão ouvi, hoje vai te contar Que essa vida é preciso tu orar Busca meu senhor, ele vai ajudar Todo santo dia no seu quarto confessar Tô aqui, falavam que eu não ia conseguir Falavam que eu não ia estar aqui Falavam que eu sempre estaria ali Falavam que eu não ia superar Falavam que eu não ia estar aqui Falavam que eu sempre estaria ali Falavam que sucesso é pra mim Falavam que eu sempre estaria ali